Oi, que ancha! Você já chegou? Por quê? Você, por acaso, a Xim veio ver o nosso cartinho novo? Ah, eu aposto que veio! A mamãe montou um cartinho novo para você! Ela até comprou caminha nova! Se você quer ver, você tem que ser nosso inscrito, ser nosso aqui hoje, já se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho para você receber todas as notificações! Então, eu vou mostrar para vocês agora o nosso cartinho novo! Aqui é a nossa chapatela! É onde a mamãe guarda todos os nossos papatinhos! Olha, esse papatinho aqui é da gente fazer balé e esse aqui é para a gente ir para a piscina! Mas o papatinho que eu acho mais fofo é esse aqui, porque ele tem um rachinho lindo! É, mas a gente também tem aquele papato peto ali que é uma coisa mais fofa da vida! Aqui, ó, é a nossa caminha! Agora, eu nem vou mais mimir no berço! Só quem vai mimir no berço é alguma outra irmã minha, mas eu vou mimir naquela caminha ali! E olha como ela é machia! Ai, ela é tão fofa que eu tenho vontade de pular nela! Ai, que cama gostosa! E esse que está vixando aqui! Olha, olha, olha! Ele é muito fofinho! Ai, eu boto minha cabecinha aqui! Ah, durmo muito! Aqui em cima tem nosso bichinho de peluça! É um ursinho e outro é a jeba! E que coisa fofa! A gente tem lachinho, solzinho, tem também ursinho e tem uma bonequinha muito fofa! Aqui, ó, é onde a mamãe guarda nossos lachinhos! Você está vendo ali que bonitinho, ó? Tem dois ursinhos calinhosos e tem também a magalida! E os lachinhos estão todos aqui dentro! Aqui, a mamãe guarda as nossas mochilas! A minha, da Lilio e da Melchinha! E é tão fofo! Ai, eu adoro estudar, sabe? Neste cantinho aqui tem o meu Lilio Dreamer! Ah, fofo! Mas ele nunca acorda e ele só vive mimindo! Tem outra caminha! Essa caminha aqui é a Ju e ela é tão fofa que essa minha! Ah, minhas irmãs vão dormir aqui também! A gente dorme junto, dorme separado! E aqui nesse cestinho? Aqui é nossa roupa suja! Isso mesmo! Quando a gente suja de papinha, suja de chuco, fizelante, a mamãe bota ali e depois ela bota lá na máquina de lavar! E aqui é nosso guarda-roupa! Ali dentro está toda nossa roupa limpa! Você já viu nosso guarda-roupa já? A mamãe fez aqui um tupe no guarda-roupa! Se você quiser ver, a mamãe vai deixar aqui nos cards! Então, nosso guarda-roupa é muito lindo! Banco, com bolinha rosa! Ai, eu adoro aquela bonequinha! E o nosso guarda-roupa abre ali embaixo! Ali também tem umas roupinhas nossas! Aqui, a mamãe colocou esse bertinho aqui! Porque aqui em casa tem muita criança! Ai, alguma criança até pode dormir no bertinho! E olha que coisa fofa aquele golfinho ali! Ai, eu adoro golfinho! Ih, Hanajuki! Hanajuki, balança o bertinho aí, Hanajuki! Isso! A gente até pode mimir com a Hanajuki! Ei, Helio Kid, você está aí na nossa cadeira! Por que você não responde nada? Ah, é? Você não fala? E aqui a gente tem uma cadelinha de balanço! Olha só, olha só! Pode balançar assim, para lá e para cá! Quando a gente estiver assim com um pouquinho choninho, a gente senta ali! Aí se balança, balança, balança! Depois de ver com choninho assim, a gente... Aí a gente... Você gostou do tudo? Nosso cantinho é live! O nosso quartinho é live 2018! Gostou, gostou? Se você gostou, já dá logo o nosso like! Sim, uma super de like! Deixa eu esperar! Pera aí! Você está vendo só a Hanajuki? As crianças não querem dar like para a gente! O quê? Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Ela falou o quê? A Hanajuki falou que se vocês nem darem like, ela vai brigar com vocês! Aí ela vai falar sim, hein? Então, um beijo! E até o próximo vídeo! Mua! 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 Tchau, tchau.